Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como acionar lâmpadas através do Bluetooth do seu celular. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco sobre a automação. Então a gente vai mostrar para vocês o acendimento de duas lâmpadas através dessa placa de acionamento Bluetooth. Para isso a gente vai precisar só do celular, da placa e das lâmpadas. Eu quis fazer isso em uma instalação real, mostrar para vocês isso funcionando dentro de uma sala comum. Então vocês vão poder ver que essa placa pode ser usada em qualquer sistema elétrico, em qualquer residência, em qualquer circuito. Essa é uma placa pessoal, que eu vou detalhar para vocês. Então eu vou falar sobre essa placa aqui, que é disponibilizada pela Vale Soluções. Então é uma placa fabricada pela Vale Soluções e vou mostrar detalhes dessa placa aqui para vocês. Então pessoal, essa placa disponibilizada pela Vale, ela é uma placa extremamente simples. Ela não tem dificuldade praticamente nenhuma na sua utilização. Ela é uma placa que possui oito relés, então eu tenho possibilidade de acionar oito relés. Isso vai me possibilitar acionar oito cargas, ou oito conjuntos de cargas, através dessa mesma placa. Ela já vem com o carregador incluso, o carregador é o que alimenta a placa, a placa é alimentada com 12 volts. Então, a partir do momento que você alimentou a placa, o LED verde do Bluetooth começou a piscar, a placa já está em condições de ser operada. Na placa não tem nenhuma configuração que você tem que fazer. Você vai ter aí os relés que tem um contato comum, um contato aberto e um fechado. Então, você pode usar ele aí como contato aberto ou como contato fechado. Então, a gente tem oito relés aí que a gente tem a possibilidade de estar manipulando, tá? Já o aplicativo da placa, ele é um aplicativo extremamente simples. O meu aqui já está instalado, ele foi disponibilizado aí pelo fabricante. Então, assim que você configurar a primeira vez, você abrir o programa a primeira vez, ele vai te pedir para criar um login com senha. Então, eu criei um login aqui básico, 1, 1, 1. Ok? E aqui ele está me falando que o meu Bluetooth está desativado, tá? Eu vou dar um ok aqui. Vou fechar. Vou acionar o meu Bluetooth. E a primeira vez, você vai ter que parear a placa com o seu celular. Então, depois que o celular estiver pareado a primeira vez, entrou no programa, configurou o login de senha, você já tem a possibilidade de utilizar. Você clica aqui no Bluetooth, clica aqui na placa HC05 e ele já está conectado. Então, você vê que o piscar da placa aqui mudou, quer dizer que a placa está conectada com o aparelho, tá? E aí você já tem a possibilidade de acionar os relés através do seu dispositivo móvel aí, que seja Android, tá? Então, quando a gente faz isso, todos os relés estão sendo acionados, né? Os LEDs vermelhos indicam os relés acionados. Você também tem a opção de pulsar o relé. Então, você clicando aqui, ele acende e apaga, quer dizer, ele dá um pulso no relé. Isso pode ser utilizado aí para a ligação de portão elétrico, que você não tem que manter a solenoide lá do portão ligada o tempo todo. Então, você pode pulsar o relé, ele dá um pulso e desliga. Ou manter ele ligado, ok? Uma coisa que eu achei muito interessante, se eu desconectar o celular, se eu tirar ele do Bluetooth, o meu relé, ele mantém o estado acionado, tá? Então, depois que você trocou o estado do relé, ele só vai desacionar quando você desligar o relé pelo celular, né? Outra coisa legal é que você pode configurar, colocar nome para cada relé, né? Você pode definir senhas para o seu dispositivo, tá? E aí, você consegue configurar isso aí, tá? Eu vou mostrar para vocês uma utilização na ligação de duas lâmpadas de uma sala, que eu acho que fica mais didático a gente ver isso funcionando na real. Porque, às vezes, a gente fala em automação, fala em sistemas de ligação através do celular, mas nem sempre a gente consegue ver isso na prática. Então, eu vou mostrar para vocês, na prática, isso sendo utilizado para o acionamento de lâmpadas. Tá bom, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí embaixo. Então, pessoal, a ideia que eu tive aqui é usar a própria instalação, sem fazer nenhuma mudança no que estava, para ver que é possível adaptar sistemas já montados para um sistema de automação. A única coisa diferente que eu fiz é que eu retirei a fonte da placa, que é uma fonte de 12 volts, eu retirei ela daquele invólucro que ele vem e soltei a placa fazendo uma ligação direta para eu poder adaptar essa fonte dentro da caixinha de passagem aqui, onde está ligada. Vou colocar aqui uma proteção termocontátil aqui, só para evitar qualquer curto, qualquer parte energizada em corte aí no sistema. E aí a gente pode colocar a placa interna aqui dentro da caixinha e fazer o fechamento. Então, é a única adaptação que eu fiz, estou colocando ela aqui dentro. Eu vou tampar isso aqui para vocês. Os cabos de retorno e o cabo de fase eu trouxe aqui nesses adaptadores. E isso vai ser passado usando a própria tampa, eu fiz as duas curações aqui, para poder fixar a placa. Então, foi de uma maneira simples que eu fiz essa adaptação. Vou mostrar para vocês que qualquer sistema pode ser adaptado para uma automação. Então, passo os cabos aqui por dentro. E aí basta fechar esse sistema e a placa vai ficar operante aí com o cabo de alimentação dela, que a gente vai colocar dentro da caixinha. Então, eu consigo alimentar a placa aqui. Eu vou mostrar o fechado para vocês. Após a tampa colocada com a caixinha, a próxima parte é a conexão da placa nessa caixinha. Então, a placa vem com os quatro furos aí. Eu fiz uma adaptação na tampa da caixinha com os pinos plásticos de fixação. E aí basta eu fixar a tampa, ok? Faço a conexão dos carros, através desses conectores. E aí eu faço a alimentação da placa. Esse sinal verde indica que a placa já está ligada e o Bluetooth está ligado. Agora basta conectar com o aplicativo que já vem disponibilizado e essa placa está em pleno funcionamento. Então, aqui pessoal, é possível a gente ver o detalhe do aplicativo e aí a gente consegue ver os LEDs indicando que o relé está acionado ou não. E a gente pode ter a opção também de pulsar o relé. Então, ele também pode fazer um sistema pulsante. No caso de eu precisar usar uma solenoide, por exemplo, para mim abrir um portão com aquelas travas elétricas. Então, está aí o detalhe para vocês. A gente tem até oito relés. Consigo acionar os oito relés. Poderia acionar oito cargas distintas nessa placa. Então, essa placa para oito canais, onde a gente consegue acionar até oito relés, acionando assim oito cargas. No caso aqui eu usei duas para fazer o acionamento de duas lâmpadas. Então, pessoal, o que eu tenho para vocês é o aplicativo da Vale. Vou entrar aqui e fazer o login de acordo com o que já foi mostrado. E aí o aplicativo já entra e ele já me mostra que ele está conectado. Então, o que eu fiz? Eu programei as duas primeiras lâmpadas para acender a lâmpada da sala. Então, vocês vão poder ver aí no detalhe, vou colocar aqui mais de lado, o acionamento das lâmpadas via Bluetooth. Eu tenho a placa aí à direita do vídeo. Vocês podem ver o LED vermelho acionando os relés e as lâmpadas da sala sendo acionadas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que iremos responder. Sobre o produto, você encontra aqui nas descrições mais detalhes, assim como o site do fabricante. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!